Inovação, entretenimento e conteúdos diferenciados. Isso é um pouco do que os blogs da plataforma digital do AU vão trazer para os internautas. E para lançar essa novidade, um coquetel na noite desta sexta-feira, dia 6, apresentou os sete blogueiros com perfis e idades diferentes, que irão compartilhar temas, opiniões e experiências pessoais. O evento de lançamento teve o apoio das empresas Peralto Garçons, Carla Presentes, Vitrola, Web7 Brasil e Conceito A. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Fique ligado no site do AU para acompanhar os blogs. Obrigado.